Fundador do Paypal destaca os diferenciais do Vale do Silício nos Estados Unidos como polo de criação, desenvolvimento e empreendedorismo. A região da Califórnia é conhecida por receber os primeiros tijolos de algumas das maiores empresas do mundo. Durante participação no fórum Mitos e Fatos, no qual o Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes discutiram empreendedorismo, o criador de uma das maiores empresas de pagamentos online, Peter Thiel, falou sobre o peso da competição entre as empresas. O negócio bom é aquele que tem muita concorrência. Então, de dentro para fora, quando você começa um negócio, você quer ter um monopólio, você quer construir alguma coisa que é tão melhor, tão diferente de qualquer outra pessoa, do que outro negócio. Então, às vezes, eu penso que o capitalismo e a concorrência são opostos. Então, um capitalista, eles querem acumular dinheiro e um mundo de perfeita concorrência é um mundo onde todos podem competir uns com os outros. O empresário destacou que a franqueza e a honestidade são diferenciais que fazem um negócio ser único e se destacar no mercado. Peter Thiel comentou sobre os desafios enfrentados pelas economias emergentes para promover o empreendedorismo. Nos últimos 200 anos, existem vários boons separados que aconteceram na América Latina e cada momento em que o nome Brasil foi falado era de forma positiva. Então, se você pensar na América Latina, o Brasil sempre foi o top da América Latina e isso aconteceu em 2008, 2010, 2011. Então, sempre há muito otimismo sobre o Brasil e cada momento que existe um grande otimismo, então, às vezes, se perde um pouco no que diz respeito ao otimismo para o Brasil. Peter Thiel acredita que países como o Brasil precisam dedicar as energias na resolução dos problemas concretos, deixando de lado as abstrações. Para o criador do Paypal, o empreendedorismo direcionado para a biomedicina e para a inovação das tecnologias de saúde é fundamental para um futuro próspero. Peter Thiel concluiu a participação no Fórum Mitos e Fatos, destacando que é preciso encontrar o equilíbrio entre o otimismo e o pessimismo para alcançar o sucesso ao empreender. Peter Thiel concluiu a participação no Fórum Mitos e Fatos. Peter Thiel concluiu, foiritas que era para você trabalhar em sucesso com hotel Joyce e Fatos. Ta DetroitII concluiu a participação no Fórum Mitos e Fatos.